Vamos ao sorteio da Loto Mania com o prêmio principal valor que será dividido entre os acertadores dos 20 números de R$ 4.271.277,12. Bolas posicionadas, chegou a hora. Valendo! Globo carregado, embaralhando 100 bolas numeradas de 0 a 0,0. Sorteio da Loto Mania. Boa sorte pra você. Bola branca, número 30. Branca, 30. Você tem muitas chances de ganhar. E aí, começou marcando. Bola amarela, número 92. Amarela, 92. Bola rosa, 0,6. Rosa, 0,6. O globo girando, você chamando. A sorte chegando. Bola preta, número 17. Preta, 17. Este prêmio pode sair pra você hoje. Bola branca, número 80. Branca, 80. Foram sorteados os 5 números, faltam 15. Loterias Caixas, já pensou? Bola cinza, número 48. Cinza, 48. Calma, você ainda tem chances. Bola amarela, número 42. Amarela, 42. Vamos seguir sorteando. Fique de olho na sua aposta. Bola cinza, número 68. Cinza, 68. Já acompanhamos o sorteio da Quina. Agora você conferindo Loto Mania. Bola marrom, número 74. Marrom, 74. Bola laranja, número 19. Laranja, 19. Foram sorteados os 10 números, faltam 10. Boa sorte pra você. Bola azul, número 35. Azul, 35. Você, de olho nos perfis da Caixa e da Rede TV, no YouTube e no Facebook. Bola rosa, 46. Rosa, 46. Boa sorte, você ainda tem chances. O globo segue girando. Mais uma bola chegando. Vermelha, 61. Bola vermelha, número 61. Bola preta, número 27. Preta, 27. Loto Mania, com sorteios às terças e sextas, sempre a partir das 8 da noite. Bola laranja, número 49. Laranja, 49. Agora, faltam 5 números. Loteria as Caixas, já pensou? Bola, 97. Preta, 97. Bola preta, número 97. Bola laranja, número 79. Bola laranja, 79. Falta pouco. Bola marrom, número 24. Marrom, 24. Faltam apenas dois números. Bola cinza, número 38. Cinza, 38. Bola azul, número 75. 24, 38, 75. Os três últimos números sorteados na Lotomania. Vamos conferir. Agora você confere comigo os 20 números sorteados no concurso 2.201 da Lotomania. Atenção, as dezenas sorteadas foram 30, 92, 06, 17, 80, 48, 42, 68, 74, 19, 35, 46, 61, 27, 49, 97, 79, 24, 38 e 75. As auditoras confirmam os números sorteados na Lotomania? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Era o que você esperava. Logo após a apuração, todos os resultados serão publicados na página da Caixa na internet, loterias.caixa.gov.br.